Se todos aprendessem a oferecer, a dar, apenas pelo prazer, amor, serviço, até dinheiro, né? Toda questão externa, ela não teria necessidade nenhuma de nada, né? Seria quase que impossível desejar as coisas, porque as pessoas ofereceriam umas às outras, né? Então, assim, a datividade, o oferecer, ele é simples, né? Porque sai fora dessa coisa de caridade, de querer ajudar, não é isso, né? É você favorecer o outro. Então, por exemplo, assim, se você quer ser próspero, gere prosperidade para poucos, né? Então, tudo o que você faz para o externo, volta para o interno, né? Se todo mundo trabalhasse nesse sentido, então, por exemplo, mesmo quando um estudante fala assim, ó, professor, eu quero abrir um negócio e tal, porque, olha, pra mim, ganhando pra pagar minhas contas e tal, tocando minha vida, tá beleza. Eu falo, ó, cara, sinto muito, mas não é comigo. Mas se a pessoa fala assim, olha, eu quero abrir um negócio, uma empresa, um comércio, uma coisa, eu quero gerar emprego, eu quero crescer, depois eu quero, sei lá, franquear, aumentar, ter várias lojas, enfim, vamos conversar. Vamos buscar um caminho para fazer isso. Tudo que você faz, buscando favorecer o maior número de pessoas, tudo isso volta para você, né? Como é claro, né? O outro lado, como alguém prejudica alguém, várias pessoas, é claro que ele vai ter uma situação que não vai gostar e ninguém gera prosperidade, gerando escassez a alguém, né? Então, é... O mundo, ele é feito assim, de duas colunas, né? É dando o que você, sabe, a própria oração de Jesus de Assis, né, de Kutumi, diz isso, né? Então, quando você oferece, né, você, né, agora muitas pessoas fazem, falando para os outros, fazem, para dizer que fazem, fazem, isso é outra coisa, isso é hipocrisia, isso é uma outra coisa, né? E a gente não deve carregar ninguém nas costas, também não é isso, né, meu? A história é o tempo todo, você estar pronto, pronta a oferecer algo, mesmo uma oração, ou o tempo, que é a coisa que tem mais valor hoje, né? Você sentar e meditar para alguém, você rezar para alguém, fazer uma oração, né? Então, tudo é uma oferta, tudo é oferecer ao outro, então, gerar riqueza ao outro, gerar prosperidade, né? As pessoas hoje pensam em si próprias apenas e vamos lá, né? E é uma grande ignorância, né? Porque quando você pensa grande, volta grande, né? Tudo é um reflexo, não tem como, né? Sempre ensinou os meus aprendizes, favorecer o maior número de pessoas possível e sempre, tudo que você fizer, faça para o mundo, volta para você, né? As pessoas ficam preocupadas apenas com a família, só quem está perto e tal, marido, mulher, pai, mãe, filhos, irmãos, sei lá e tal, claro, está correto isso, mas deve-se estender esse núcleo, né? Pensar no mundo, no mundo melhor, né? Esse mundo nós temos humanos, temos animais, temos elementais, elementos, enfim, o mundo é imenso, infinito. Pensar grande, né? E oferecer, se dedicar. Então, por exemplo, assim, simples, dedique um minuto de silêncio por dia para o mundo. Fica quietinho, quietinho, senta num canto, fecha seus olhos, marca lá no seu celular, no relógio, se você quiser, um minuto. Aí você tem uma pessoa passando por necessidades, problemas e tal. Bom, se você oferece dinheiro, quem tem é fácil, só fie a mão no bolso e dá o dinheiro. Quem não tem, claro. Então, às vezes mesmo dá o dinheiro, não quer dizer nada, porque você pode fazer isso. Então, não significa muita coisa. Mas se você falasse, bom, todo dia eu vou dedicar um minuto para essa família, vou ficar quieto para essa família poder prosperar, poder crescer, poder se curar, poder melhorar, você vai ter resultados, né? Então, o oferecimento, ele é muito importante, a atividade, né? Algumas empresas que aceitaram, né? Eu sempre fiz muito trabalho em empresa e fazer uma editação logo cedo com algumas pessoas, né? Trazendo prosperidade não só para a empresa, mas para as famílias, para todo mundo e tal. Doze minutos diários e aquilo vai deslanchar e anda que é uma beleza. É oferecer, gente. É dando o que se recebe. Pense bastante nisso aí, tá bom? Tchau. Tchau.